Meu nome é Israela, eu sou biomédica e resido em Curitiba. Eu busquei a pós-graduação na Puga por indicação dos meus amigos e hoje eles estão muito bem colocados no mercado de trabalho. E eu espero da pós-graduação adquirir conhecimentos, aprimoramento que também me posicione bem no mercado, assim como foi com meus colegas.